Graças a Paz, queridos, eu tenho uma reflexão para vocês. Não perca esta palavra. Ei, não adianta você ficar assim, cabisbaixo, triste, se demonstrando ser um derrotado. Não fique assim. Levanta a cabeça, segue em frente. Jesus está contigo para te ajudar. Confia em Deus, que Ele vai te ajudar. Acredite que Deus quer o melhor para você. Eu sei que nesse mundo nada é fácil. Nesse mundo nada é como um morango. Mas sempre nós estamos batalhando, guerreando a cada dia, vencendo uma guerra e outra. E Deus sempre está conosco para nos ajudar, para nos defender a garras do inimigo. Jesus é o nosso protetor, o nosso salvador, o nosso escudo fiel. E confiamos em Deus, na sua misericórdia e graça conosco. Porque Deus não deixa o filho seu desamparado. Aleluia. Para medicar o pão. Jesus está conosco, porque Ele veio aqui para nos ajudar, para nos salvar, para nos libertar, para ser salvos, salvos, para a glória de Deus. Não fique triste. Seja feliz, ergue a sua cabeça, segue em frente com Jesus. Ele está contigo para te ajudar. Acredite, Deus é Deus de milagre e vai fazer o milagre na sua vida, na sua família, em cada lar. Crer no Deus do impossível, que Ele faz acontecer milagre em nossas vidas. Deus não falha nas suas promessas. Deus nunca falhou e Ele fará. E vai acontecer tudo de melhor para você, para cada um de nós. Graça e a paz. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém. Ah, não se esqueça, compartilhe essa mensagem, essa reflexão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Graça e paz.